Aí, você é o capone caralho Gente, conta pra pagar, mas o combo já tá pago Se me trombar no Elipa, eu vou tá voando alto Se me trombar no Elipa, eu vou tá surfando alto O DJ não tem cama, no colchão te tá com o saco O DJ não tem cama, no colchão te tá com o saco O DJ não tem cama, no colchão te tá com o saco Gente, conta pra pagar, mas o combo já tá pago Se me trombar no Elipa, eu vou tá voando alto Se me trombar no Elipa, eu vou tá surfando alto O DJ não tem cama, no colchão te tá com o saco No baile dele, a bagulha é o seguinte, tu me trombou ali de canto No baile dele, a bagulha é o seguinte, tu me trombou ali de canto Vamos atrás do cheque mate, que eu te planto Vamos atrás do cheque mate, que eu te planto Parei de me iludir e já me superei Vagabunda do caralho, só sabe falar de ex Vagabunda do caralho, só sabe falar de ex Esqueça essa vagabunda, correndo três de uma vez Esqueça a filha da fruta, correndo três de uma vez Esqueça a filha da fruta, correndo três de uma vez Vagabunda do caralho, só sabe falar de ex Vagabunda do caralho, só sabe falar de ex Tchau, tchau.